faz ele andar assim ó, não anda com ele, desce daí pra andar com ele no claro, devagar, 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 senão ele para de rodar, bota pra cima, tá aqui no claro ali ó no claro, assim, presta aqui, aqui ó, presta aqui boa ô fofô é gosta, é a griva aí pra aí Larga, 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 larga Toma, segura aí Vai Não, pô, bota ele assim, ó Assim, ó Não, quando mexe não, você não para Aí é para fazer de voar, onde fica o piloto do helicóptero Aí dentro é onde fica o piloto Aí dentro é onde fica o piloto Eu vou acabar vendo uma situação que o Brasil já conheceu e não gostou Eu quero dizer ao ministro Gilberto, ex-ministro Gilberto Gil Ele cantou, Gilberto Gil Ele também poderia aproveitar toda a qualidade que ele tem Toda a atividade que ele tem Ele vai fazer uma música para manifestação, para incêndio Ele também pode aproveitar toda a qualidade que ele tem